A Federação da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, a FAESP, reuniu na capital paulista lideranças do agro para dar posse às comissões técnicas da entidade. Veja a reportagem. Importantes representantes do agronegócio participaram da cerimônia de posse das comissões técnicas da FAESP, como a senadora Damaris Alves, que ressaltou a importância do agro paulista para o desenvolvimento do setor. O agro de São Paulo, ele é o responsável pelo PIB nacional. O agro de São Paulo resistiu a uma pandemia, são heróis. Os nossos produtores rurais de São Paulo são verdadeiros heróis. E eu venho para esse momento muito feliz. É a minha primeira agenda oficial em São Paulo como senadora e eu fiz questão de vir aqui para dizer o quanto nós precisamos do agro de São Paulo. E a gente quer que ele se fortaleça cada vez mais, que gere mais emprego, mais renda. As comissões técnicas da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo são fóruns de discussão sobre os setores produtivos e temas relacionados ao desenvolvimento do agronegócio paulista. Elas têm como objetivo discutir os principais desafios da atividade. Hoje você tem aqui as grandes lideranças do interior do Estado. São 200 lideranças que aglutina todo o interior do Estado. São 16 comissões para que você possa ouvir o produtor e verificar as dificuldades que ele tem para ele fortalecer. Hoje nós temos de manter o pequeno e o médio produtor forte para que ele possa produzir e diminuir a insegurança alimentar do nosso país. E o fator mais importante nesse sentido é quando você descobre no local onde você tem as possibilidades de aumentar tanto a produção quanto a produtividade. E aí te dá o vetor de desenvolvimento onde você leva essas preocupações tanto para o governo municipal, estadual e federal. A retirada da vacinação de febre afitosa em São Paulo e o fundo sanitário serão alguns dos temas discutidos pela Comissão Técnica de Bovinocultura de Corte. A retirada da vacinação de febre afitosa, que São Paulo faz parte do Grupo 4, o fundo sanitário, o fundo EPEC, também que a FAESP está na presidência do fundo EPEC junto com a Sociedade Rural Brasileira. Então são temas muito sensíveis e muito importantes para a cadeia da pecuária de corte paulista. Para o coordenador da Comissão Técnica de Grãos, Márcio Vassoler, o foco será o auxílio para o produtor em relação à alta dos custos de produção. Estamos aí com preços compatíveis, esse ano diminuiu muito o preço e os custos do produtor ainda é o custo do ano passado, quando existia custos altos. Então essa comissão vai estar trabalhando nas lideranças para que a gente consiga trabalhar com tecnologia para baixar esses custos, para que quando o produtor sofre essa baixa de preços, ele consiga suportar na atividade. E por fim, a Comissão Técnica de Política Agrícola será a responsável por integrar as políticas desenvolvidas por todas as comissões. Um aglomerado de todas as políticas atuando, juntando elementos para que a FAESP consiga fazer as suas reivindicações perante as autoridades. Assim a gente consegue colocar todas as necessidades de todos os produtores representando pelas outras comissões. Então a gente já começa a fazer trabalho tanto na parte legal quanto na parte prática e técnica, porque a parte técnica é o que vai dar mais suporte para que a gente consiga fazer boas leis para atender todo o agro.